Quanto mais a gente medita, estuda e se aprofunda nesse caminho, vai ficando cada vez mais fácil e prazeroso esse momento. Mas por outro lado, vai ficando cada vez mais difícil falar sobre esse tema. E eu digo isso porque existem vários tipos, etapas e objetivos diferentes em relação à meditação. E para cada uma delas, conceitos e fundamentos que precisam ser bem entendidos se a gente quiser ir a fundo nisso. Se você tem interesse em aprender a meditar ou então melhorar um pouco mais seu entendimento para esse momento da meditação se tornar algo mais leve e profundo, me acompanhe até o final que eu vou procurar falar da meditação de forma simples, mas indo um pouco além da superfície do senso comum. Para quem não me conhece, meu nome é Gilberto, do Projeto Eu Gui em Casa. E nesse vídeo aqui, eu vou focar na meditação de atenção plena, mais conhecida talvez pelo nome inglês, MyFoodness. No contexto do Yoga, essa meditação se chama Dharana. E ela é muito importante, pois além de ser um primeiro passo, ela serve de base para as outras meditações. Então, o que é Dharana, a meditação de atenção plena? De forma resumida, é uma meditação na qual a gente tenta direcionar a atenção para um ponto. Dharana significa isso, restringir a atenção em algum ponto. O mais comum é usar a respiração como suporte para essa atenção. É a meditação que quase todo mundo conhece, é aquela que a gente tenta se concentrar na respiração, com a ideia de que a gente vai esvaziar a mente. Essa ideia é meio equivocada. Não é que a gente vai esvaziar a mente, a gente vai reduzir a agitação mental por meio dessa estratégia, que é colocar a atenção e se concentrar no ritmo natural da respiração. Atualmente, eu tenho percebido que muitas pessoas estão caindo num erro na hora de fazer essa meditação. E esse erro, esse obstáculo, eu acho que se deve, em grande medida, a uma tentativa de separar a meditação da sua base filosófica e cultural. Que, apesar de ser universal, os conceitos e os fundamentos têm todo um colorido muito específico. E, além do nome inglês, Mindfulness, que está fazendo com que essa meditação se popularize, está se perdendo a sua essência e, normalmente, se trata dessa atividade como sendo um treinamento que depende, simplesmente, do uso da força, do esforço. E não se trata só disso. A meditação não é só o esforço. O esforço não é um problema por si só. Ele até existe num primeiro momento. Quando a gente vai iniciar a meditação, quando a gente vai implementar essa disciplina, a gente precisa, sim, do esforço. Mas não é ele que leva a gente a um aprofundamento na meditação. Pelo contrário, num dado momento, a gente tem que relaxar esse esforço. E o que vai fazer a diferença é um entendimento. Uma clareza em relação ao que você está fazendo ali. A gente tem que procurar entender e compreender a natureza da mente, os caprichos dela, para que a gente descubra formas melhores de se relacionar com ela, para que ela seja realmente nossa amiga e não nossa inimiga. E, nesse sentido, existe um pulo do gato. Uma dica muito simples, que ajuda muito na hora da meditação. Considerando essa meditação, que a gente usa a respiração como suporte para a atenção, ao invés da gente forçar a atenção na respiração, a gente pode pensar em repousar a atenção na respiração. É uma mudança simples de comando, mas que faz toda a diferença. Primeiro, a gente dá liberdade total para a mente. Deixa a mente passear pelos pensamentos. Aos poucos, você vai convidando, seduzindo a mente à atenção para acompanhar o vai e vem da respiração. A ideia com isso, com essa mudança conceitual, é que a gente consiga chegar numa atenção contemplativa, ao invés de uma atenção rígida, carregada de tensão. Se você já medita, vê se essa explicação que eu passei aqui agora, funciona como uma dica para você e contribui de alguma forma na hora que você for meditar. Mas se você está aqui justamente para aprender, se você nunca meditou, além disso que eu falei, eu vou conduzir também uma meditação para você experimentar agora. Exatamente onde você está, não precisa sentar no chão, nem nada. Só se prepara um pouquinho, melhora a postura, coloque o celular no silencioso e vamos lá. Encontra um equilíbrio entre o conforto e a firmeza. Fecha os olhos, relaxa o rosto. Observa honestamente a sua mente, percebendo de repente o interesse dela pelos estímulos externos, pelas sensações físicas. E aos poucos, você vai direcionando, restringindo a atenção em você, através do tato, sentindo o seu corpo inteiro. Em seguida, direcionando essa percepção lá para as narinas. Através desse ponto, você é capaz de sentir a passagem do ar. A chegada e a saída do ar. Lembrando, ao invés de forçar e segurar a força, a atenção nesse ponto, você faz um convite para a mente. Procura repousar a consciência. Não vai e vem da respiração. Caso a mente se distraia, você não briga com ela. Você convida ela de volta. Sem controlar a respiração, simplesmente sentindo esse vai e vem. O ar chegando, o ar saindo. O ar chegando, o ar saindo. Espalha a consciência pelo corpo. Faz uma respiração profunda. E devagar, abrindo os olhos. E aí, como foi essa experiência? Espero que toda essa explicação tenha contribuído para expandir seu entendimento em relação à meditação. E mais importante, te incentive a incluir a meditação na sua rotina. Além de reduzir a agitação barulhenta da mente, desenvolver o foco, a capacidade de concentração, a memória e tudo mais, meditar faz com que a gente renove o nosso olhar perante a vida. A gente passa a valorizar mais os momentos simples e a encarar as dificuldades como se fossem desafios, e não como monstros. Um abraço e até o próximo vídeo. Namastê. Não, se o pessoal quiser compartilhar, quem quiser compartilhar, compartilha. Não gosto de ficar pedindo, não. O pessoal é livre para fazer o que quiser.